Oi gente, bom dia! Eu vou começar aqui hoje, gente, o primeiro DIY. Olha, o caixote velho, lembra que eu mostrei a vocês? Está bem sujo, bem velho, tem até casa de aranha aqui dentro. Eu vou estar começando agora a lixar ele, eu vou lixar ele todinho e depois eu vou estar pintando ele nessa cor cinza aqui para poder colocar ele lá na minha sala embaixo da mesinha do home office, né? Então como eu disse a vocês, eu vou estar trocando outro caixote por esse, só que esse pintadinho na cor cinza. Então está começando aqui agora o primeiro DIY aqui que eu vou fazer em casa, o primeiro de muitos. Então se você gosta aí desse tipo de vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve aqui embaixo no canal, vem fazer parte dessa família aqui comigo, ativa o sininho também, é muito importante para você não perder nenhum vídeo e me ajudar aqui. Compartilha esse vídeo, tem sempre gente que gosta de DIY, que quer fazer em casa, então que sirva de inspiração para você. Me segue também lá no Instagram, lá é arroba minha casa da Peixoto 1 e é isso gente, vim fazer parte dessa família aqui no YouTube e lá no Instagram também. Então é isso, vamos começar agora mais um DIY, eu vou estar lixando aqui esse caixote agora e vocês vão me acompanhar aí no passo a passo, tá bom? Lembrando que é importante sempre forrar o chão, meu chão está todo forrado aqui de jornal velho gente, eu vou sentar aqui nessa cadeia velha para estar começando a lixar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então agora eu vou começar a pintar e eu vou usar essa cola aqui Color Gin. Nunca usei gente, é a primeira vez que eu vou usar essa marca. E uso terno externo, que tem né, 10 anos os cabelos secar 10 minutos, então eu vou estar começando a usar ela e ela é na cor cinza. E assim ficou pronto. Gente, eu dei a primeira demão aqui dentro, né, do caixote, porque eu queria também dar uma dona dentro do caixote, ó. Olha como ficou. Não sei, não estou gostando muito dessa tinta não, tá? A outra aqui é o uso da Tec Bond, é muito boa. Também não sei se é por causa da madeira, né, que a madeira ela chupa a tinta. E também o caixote está muito sujo. Vamos ver, a primeira demão, agora eu vou dar a primeira demão por fora, vou deixar secar e depois eu volto pra ver, né, como é que vai ficar, né, na segunda demão. Por enquanto eu vou dar a primeira e aí depois eu volto pra dar a segunda, vou esperar secar um pouquinho aqui que eu vou virar ele pra dar a segunda demão, tá bom? Vamos ver aí como é que vai ficar. Tchau. Gente, simplesmente eu desisto de pintar com essa tinta. Olha ali o bloco, deixa eu tirar aqui daqui. O bloco onde pega, tá ligado. Pegou. Mas a madeira não pega. Eu comprei porque o menino que me vendeu lá no material de construção me garantiu que pegava a madeira. Por isso que eu comprei, mas eu já vi que não pega. Só pega mesmo tinta e esmalte, né, e passada de pincel. Então eu vou desistir de deixar ele assim como tá. E vou comprar uma tinta esmalte. Talvez amanhã ou depois. E aí eu venho terminar esse dia uai. Ficou pela metade, gente. Não consegue pintar. Eu vou usar o tubo todo, porque acho que eu já usei todos. E a madeira, ela chupa toda a tinta que coloca. Você acaba de colocar, ela chupa toda a tinta. Olha a cor que ficou por dentro. Mas não tá da cor que eu quero. Não é essa cor, não é dessa forma que eu quero. Então, ficou assim, né, acendentada. A madeira suja, acendentada. A madeira preta, acendentada. Então não é essa cor que eu quero. Não sei onde é isso que tá caindo. E aí eu vou tá comprando da tinta, tá bom? E venho terminar aqui esse dia uai com vocês, tá? Beijos. Até a compra a tinta. Oi, gente. Voltei hoje pra poder pintar o caixote. Ele já tá ali. Espeta na frente, ó. Mas ele tá bem ali na frente. E a gente vai começar a pintar ele agora. Dessa vez, gente, eu vou tá usando aqui, ó, a Luxcolor, né? Esmalte, que é pra madeira. É a que fala que é madeiras e metais. Metais e madeira. Então eu comprei essa Luxcolor aqui na cor cinza, cinza médio. E eu vou tá passando ela com o pincel ali agora no caixote. Aí eu vou tá passando por fora, gente. Porque eu achei a tinta um pouquinho pequena. Comprei só uma latinha pequena. E assim, eu quero mesmo é por fora. Então eu vou tá passando uma de mão agora. Vou esperar secar e depois eu vou passar outra de mão. Se sobrar, aí eu passo por dentro. Se não, eu vou ficar só por fora mesmo. Porque, na verdade, agora no momento que eu quero pra tá passando, colocando lá na minha sala de estar, é ele por fora, né? Então por dentro não tem problema se não conseguir pintar, né? O importante é o acabamento de fora. Então vamos começar aí a pintar o caixote. E a terminar aquele vídeo que a gente começou, que eu comecei a pintar com a tinta spray. E a tinta spray foi sugando, né? O rapaz me disse, ah, a madeira quando ela é crua, ele suga mesmo. Então acredito que agora dê certo. Ele falou até mesmo porque já tinha passado a tinta spray, então já selou a madeira. E quando começar a pintar aí vai dar tudo certo. Então vamos começar a pintar agora. E aí E aí E aí E aí o chote aqui já pintado pela primeira, né, da mão, acho que vai chegar na formalidade que eu quero, se chegar, eu nem vou passar outra de mão, mas se não chegar, eu quero passar outra de mão, porque eu quero ele um pouco meio rústico também, tá, pra não poder estar colocando lá de baixo, pra não perder o efeito dele, né, que ele é rústico, é uma madeira, né, reciclada, então vamos ver, se chegar no efeito que eu quero, ele já vai ficar bom, se não, amanhã eu vou estar vindo aqui passar outra de mão, não, hoje não mais, vou deixar secar bem, pra amanhã o trago poder do meu resto tá, então já passei, né, aqui, os lados, os quatro lados e em cima, por dentro eu não passei, como eu disse que eu vou ser, se eu vou passar por dentro, se vim a cobradinha, porque eu vou ficar na metade da lata, só que, é, eu não sei se eu vou poder passar, se eu vou passar outra de mão aqui, né, se eu vou passar, se não vai dar pra passar por dentro, vamos ver, por enquanto tá, tá bom, tá, do jeito que eu tô querendo, e então já chegou na cor mesmo que eu queria, eu agora vou tá, é, dando uma mão, mais uma mão aqui dentro, eu vou tá pintando aqui dentro com a tinta, é, a tinta que eu comprei, né, que é a tinta esmalte, próprio pra madeira é metade, Oi gente, tudo bem com vocês? E da série DIYs em casa, o meu primeiro DIY já tá pronto, aqui tá o caixote, vocês viram aí, né, no decorrer do vídeo que eu pintei com a tinta spray e não pegou, eu tive que comprar uma tinta esmalte pra madeira, né, e metais, foi a que pegou, então, o caixote tá aqui, já pintadinho, e a gente vai tá levando ele ali agora pro home office, né, e vamos ver como vai ficar, vai ficar bem organizado, bem clean, e é isso, gente, organizando, decorando a casa, aproveitando que se tem casa, vocês viram que esse caixote tava bem velho, né, bem estragado, e ele vai servir tanto pra ali, como pra outras coisas também, tanto as séries, né, de DIY aqui em casa, esse é o primeiro DIY já pronto, então, se embora pra mais um vídeo, aproveita, se inscreve aí no canal, se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal de rotina, onde eu vou mostrar DIYs, é, decoração, e o foco desse canal agora, que o senhor tocou meu coração, né, nesse propósito, onde eu também tenho o problema, que é diabetes, então, eu tenho a diabetes, e o senhor tocou meu coração, e toda, é, toda instrução que eu tô tendo, as receitas e tudo mais, que eu tô tendo, e aprendendo, e comprando aí, através do site, e aprendendo também, através de outros vídeos, tudo que eu tô aprendendo de receitas, o senhor tocou meu coração pra passar pra vocês, então, o foco desse canal aqui também, é passar receitinhas saudáveis, gostosas, né, tanto salgadas, que nem doce, acho que meu foco maior é doce, porque eu gosto, então, gosto muito de fazer bolo, essas coisas, bolo, é, pudim, essas coisas assim, então, esse foco maior aí de sobremesa, eu vou tá focando bem, fazendo essas receitas aqui pra gente no canal, então, você tem diabetes, ou alguém na família que tem, ou algum amigo aí, ó, compartilha os vídeos, né, aproveita, já se inscreve no canal, manda eles também se inscrever no canal, e é isso, não podemos perder as receitas gostosas, né, não é porque somos diabéticos que não podemos comer gostosinho, né, gente, tem muita receita gostosa, que dá pra gente fazer, só que com os alimentos que a gente pode usar, né, o açúcar também de qualidade que a gente possa usar, que é o adoçante, só que o adoçante de qualidade, né, parecido bastante, principalmente o xilitol, ele é muito bom pra usar nas receitas doces, sobremesas, então, assim, fica bem parecido com as sobremesas e os bolos normais. Então, eu vou tá focando bastante aí nessa área, se vocês tem aí alguém da família ou algum amigo, já compartilha os vídeos e peça a eles pra se inscrever no canal, vamos junto buscar saúde e qualidade de vida, então, bora agora ali arrumar ali o cantinho, né, organizar o cantinho do home office com o novo caixote, olha que maravilha! E, gente, deixa eu informar vocês, hoje eu vou tá gravando três vídeos, esse aqui que eu tô terminando, esse do DIY, vou tá gravando também mais dois vídeos hoje, então, eu vou tá em mais dois vídeos com essa roupa, é, porque eu vou aproveitar hoje o domingo, né, eu vou tá fazendo algumas coisas que são comidas, coisas gostosinhas, uma é salgada e a outra é doce da ponta da orelha, então, como eu vou tá gravando hoje, aproveitando o domingo pra fazer uma comidinha gostosa, uma sobremesa gostosa pra gente, então, eu vou tá com a mesma roupa, tá, eu vou sair daqui, já vou pra cozinha fazer, então, simbora pra mais um vídeo e é isso aí, vamos ver como vai ficar. Ali tá o home office, gente, então, agora vamos pra lá, né, fazer a transformação. Eu vou baixar a câmera pra que vocês possam ver melhor, tá? Então, gente, vocês tão vendo que a CPU tá ainda no caixote de madeira, que é um outro caixote que eu tenho, que é mais novinho, do que esse aqui, que eu, né, pintei e reformei, e eu vou tá colocando agora, trocando aquele caixote por esse, deixando ali o ambiente mais clean, né, com um toque, como aqui no puxador. Tem cinza, eu vou deixar ele também no tom cinza, eu deixei ele também no tom cinza, o meu sofá é um cinza chumbo, pra poder ornar, né, se conversar entre si aqui na sala, né? Então, vamos lá agora. Pronto, gente, já foi feita a troca, vocês tão vendo que ficou bem mais harmonioso, né? A cor, é... Botou aqui os dois juntos, ó. Diferente um do outro, né? Então, a harmonia ficou melhor, e ele ficou bem mais arrumadinho. Aqui tá um pouquinho sujo de poeira, mas depois eu limpo, não vou limpar hoje, porque domingo eu vou tá fazendo as receitas lá na cozinha daqui a pouco, como eu falei a vocês, mas amanhã eu faço uma vassourinha ali e limpo, tá? Vou mostrar pra vocês bem mais de pertinho. Como eu falei pra vocês, o próximo DIY que eu vou fazer é o sexto lá com o quarto do Arthur, e eu vou tá também gravando o passo a passo, pra que vocês possam acompanhar aqui também, junto comigo, aqui no canal, e também lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, é arroba minha casa, meu xodom, lá eu posto bastante coisa, antes mesmo de vir pra aqui, o pessoal do Instagram já fica sabendo em tempo real, então não perde tempo, não. vai se inscrever lá no Instagram também. Lembrando que as receitas, o passo a passo, eu coloco aqui no canal. Então, se você se inscrever lá no Instagram, lá você vai saber quando eu vou tá fazendo as receitas, mas o passo a passo das receitas para diabéticos vai ser aqui no canal. Então, é isso, gente, um grande beijo, espero que vocês tenham gostado, eu amei aproveitar, esse caixote tava bem velho, bem pretinho, já escura madeira, bem velhinho, eu gostei muito de ter aproveitado ele, ele ficou novinho em folha, numa coxinha, onde eu vou tá aproveitando ele aqui, ou depois, depois com outras coisas, porque assim, as coisas aqui em casa, elas andam, tá? Eu coloco aqui agora, mas depois eu levo elas pra outros lugares, e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa aí o seu gostei, não deixa de se inscrever aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui com a gente, e é isso, gente, compartilhe também os vídeos, vocês vão estar ajudando muito aqui no crescimento do canal, me segue também lá no Instagram, lá é arroba minha casa meu xodão, um grande beijo, ficam todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!